Aí olha pra cá, toca a bola, toca a bola, toca a bola, aqui você não sabe dominar, cacete! Porra, tão de brincadeira! Aí não dá, né, pô? Aí é brabo, aí é torcida do Grêmio que é a maior desse estado, que de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas, de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas, sofre! E eu sou solidário sempre ao torcedor do Grêmio, eu tô sempre contigo, torcedor do Grêmio, daqui a pouco eu vou ligar, acho que pro Reinaldo. Perguntar, o que que ele, ligar pra ele e perguntar pra ele aqui, o que que tu foi te meter e chutar? Não te mete, porra! Manda tuas mensagens, manda um denarim aí, manda um superchat aí pra farei, manda um superchat, ajuda! Vou criar uma nova aqui! Como é que tá isso aí? Tá 80 a 20 aí, manda! Tá bom! Vou criar uma nova! Vamos lá! A nova vai ser assim, ó, para quem o Farid deve ligar? Opção 1, Grêmio, opção 2, Reinaldo! Aí, ó, a enquete que o passarinho colocará, você encerrou ali, ó! Grêmio precisa de goleiro, 79% sim, 20 não, vai! E tá faltando um por cento aí! É, o YouTube é burro! 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 Olha aqui, agora a enquete é o seguinte, pra quem o Farid deve ligar? Opção 1, Grando, opção 2, Reinaldo! Pra quem o Farid deve ligar? Opção... Opção... E eu vou ligar, hein! Tem que ligar! Vocês vão lá, mas tem que ter no mínimo 500 votos! Ah, e tem que ter, tem que ter 3 mil pessoas aqui! Vamos lá, eu vou ligar! Vocês vão escolher! O Farid vai ligar! Olha o Farid... Tem 300 conosco agora, vamos subir! Vamos subir! Avisa pro pessoal que o Farid tá no ar! Boa! Avisa aí, porra! Boa! Me ajuda aí! A ligação de 3 mil pessoas! Olha aqui, ó, nós vamos botar mais de mil pessoas, vamos ligar! Você define! Opção 1, Grando! Opção 2, Reinaldo! O telefone deles vai tocar, o Farid vai ligar! Farid vai... Mas você define! Você que tá aqui na live com o Farid! E continua mandando dizer de onde tu tá falando! Será que Grói pode voltar no que vem, Wesley? Não, ele tá muito bem na Arábia! Felipe, os dois, tem que ligar pros dois, diz o Felipe! O Romário Belling, elenco todo! Ricardo Machado, ligar por Reinaldo, por favor! Jean Fernandes, Grando! Robson Rocha, precisamos de uma zaga inteira! Não salva mais ninguém, inclusive, Jeromel e Kahneman! Deixa eu ver aqui... Eden, Goja, Farid, Sérgio, Romero, do Boca, sabe a situação contratual dele, alguma chance, abraço aqui, aqui do Porto! Robson Rocha, precisamos de uma zaga inteira! Não salva mais ninguém, inclusive, Jeromel e Kahneman! Carlos!